Você sabe como funcionam as coisas, liga Doutor Morinca, Rutslo Pimpa 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 Nimi kanupaka sana, mama Nimi kanupaka sana, mama Maekumenti na kalakala, kam wakulu mamale Ilelono malana, unakulu mamale Ilelono wakudukana, upela mukigwa Ashananoyaranan, dolelianipani No lo nremo karijeninyo Que te engeje em mim, mama Que te engeje em mim, mama Nimi kanu vaka sana, mama Nimi kanu varasana, mama Kito engeje em mim, mama Nimi kanufaka sana, mama Nimi kanufara sana, mama Carina Paribê Kito engeje em mim, mama Kito engeje em mim, mama Nimi kanufaka sana, mama Nimi kanufara sana, mama Kito engeje em mim, mama Kito engeje em mim, mama Nimi kanufaka sana, mama Nimi kanufara sana, mama Kito engeje em mim, mama Kito engeje em mim, mama Kito engeje em mim, mama